Olá, eu sou o Marcos Soares do Instituto Alvo e quero falar com você hoje sobre quatro mitos a respeito do ensino expositivo, quer dizer, o ensino livro por livro das escrituras. O primeiro mito é que muita gente diz que o ensino sistemático não é contextualizado. Quando a gente ensina sobre temas, é muito mais atual o ensino que a gente está fazendo. Isso não é verdade, porque a Bíblia é sempre atual. Se você começar a estudar hoje o livro de Gênesis, você vai ter assuntos que estão na pauta da imprensa de hoje. Então, o ensino sistemático também permite uma contextualização e você vai sempre falar sobre temas atuais. O segundo mito diz que o ensino sistemático, livro por livro, é monótono, as pessoas vão se cansar. Isso também não é verdade. Na realidade, o que acontece, que torna, às vezes, o ensino monótono, não é o fato de ser sistemático, mas é o fato de ser mal feito. Quando os professores não são dinâmicos, seja qual for o sistema adotado, vai cansar. O ensino sistemático, ao contrário, permite que cada semana você tenha um assunto novo. Como é que isso pode ser cansativo? O terceiro mito é de que o ensino sistemático não faz conexão com a vida prática. A impressão que as pessoas têm é que ensinar a Bíblia livro por livro só vai fazer as pessoas pensarem em temas teológicos, profundos, sem aplicações práticas para o dia a dia. Mas isso também não é verdade. Quando você estuda a biografia de algum personagem ou uma narrativa bíblica, a ideia é que aquilo seja transformado em ensino prático, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o último, que vamos citar hoje, é alguns que dizem que o ensino sistemático engessa a igreja. Ou seja, você tem um currículo, então você não pode sair dele e você vai ficar preso a esse programa enquanto não acabar. Isso também não é verdade. Isso depende muito mais da atitude de quem está ensinando. E se ele perceber que o Espírito Santo quer dizer alguma coisa diferente do que está programado, não há porquê não parar um pouco o currículo e abordar um tema específico. Perceba que tudo é uma questão de atitude. Tudo é uma questão da forma como você dinamiza o ensino bíblico na sua igreja. E voltamos a insistir. Sem uma compreensão correta dos livros, da sua conexão, da sua ordem cronológica, da relação do Velho com o Novo Testamento, o que só vem pelo ensino expositivo da Bíblia, nós ficaremos com buracos na estrutura da nossa compreensão bíblica. Obrigado. 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 Obrigado.